Primeiro lugar, os dois anos no SUS não tem nenhuma relação com o serviço social obrigatório. No serviço social obrigatório é quando o Estado, como no serviço militar, escolhe para onde esse profissional quer ir. Os dois anos no SUS, no segundo ciclo, ele está ligado às instituições formadoras, ou seja, esse médico em treinamento ficará dois anos na atenção básica, na medicina da família, na urgência e emergência, ligado às instituições formadoras, ou seja, um profissional médico que está se formando no município de Porto Alegre. A sua faculdade onde ele se forma vai ter que se aproximar da atenção básica, da medicina da família, do serviço de urgência e emergência, e lá ele vai fazer o processo de treinamento de dois anos na rede de Porto Alegre ou em outra rede que a faculdade queira escolher, em outro município da região metropolitana, eventualmente algum estágio no interior. Então não tem nenhuma relação com o serviço civil obrigatório, o serviço social obrigatório. Segundo, a proposta do segundo ciclo vai funcionar para os alunos que entram em 2015. Quem faz faculdade de medicina hoje não muda nada em relação ao seu curso. Quem está prestando vestibular esse ano não muda nada em relação ao seu curso. O Conselho Nacional de Educação terá até o final do ano para detalhar esses dois anos de treinamento em serviço no SUS para os estudantes que vão entrar nas faculdades a partir de 2015. E esse treinamento em serviço acontecerá ligado à faculdade onde ele se formou, ou seja, na mesma região, no mesmo município, na mesma estrutura que a faculdade queira escolher e totalmente bancado pelo Ministério da Saúde. Nesse treinamento em serviço ele vai receber remuneração, não precisará pagar uma mensalidade caso seja em uma escola particular. Será totalmente remunerado pelo sistema de saúde, pelo Ministério da Saúde, tanto o médico em treinamento quanto os supervisores. Nós estamos muito tranquilos com o debate que o Congresso Nacional vai fazer. O Congresso Nacional sempre pode discutir a proposta, aperfeiçoar a proposta. E estamos muito cientes da importância dela ter saído como medida provisória, porque a população que mais precisa, precisa de médico perto dela já, para já. Ministro, como é que vai ser o caso do DF que não tem município? Como é que a gente vai se inscrever? Como é que vai funcionar para cá? O DF pode se inscrever automaticamente no edital para as unidades de saúde que ficam nas regiões mais pobres do GDF. Ou seja, esse é um programa para levar médicos, mais saúde para as regiões que mais precisam, para os bairros que mais precisam. O GDF e todas as capitais do Brasil poderão se inscrever mapeando as unidades de saúde que não tem médicos e que ficam na periferia das grandes cidades do país. Ministro, por que esses municípios foram selecionados? Todos os municípios brasileiros podem participar do programa. Todos os municípios. Alguns municípios são prioritários porque são aqueles que têm maior carência de profissional médico para o tamanho da sua população. Então, são municípios que têm periferia nas grandes cidades, periferia das regiões metropolitanas, os municípios da região norte e nordeste do país, municípios do interior que têm alta concentração de pobreza, municípios que têm população indígena. Esses são municípios que, pelos dados do Ministério da Saúde, têm maior dificuldade de fixar um profissional médico. Mas todo município do país poderá aderir até o dia 22 de julho. Vai ter que mostrar para o Ministério da Saúde qual unidade de saúde que está estruturada, que tem equipe e que falta médico. Esses dados serão comparados com os dados que o Ministério da Saúde tem. O município só poderá receber médico caso tenha unidade estruturada, tenha aderido aos programas do Ministério da Saúde para equipar, reformar e ampliar as unidades de saúde. E essa unidade esteja localizada em uma área de concentração de pobreza do seu município. O Ministério está seguro da validade jurídica do programa? Não só o Ministério da Saúde, a AGU, a Casa Civil, todos os ministérios envolvidos. E agora o momento do debate no Congresso. Quem tem propostas diferentes, apresente as suas propostas. Venha para o debate. Não venha tentar qualquer medida jurídica para interromper o debate. Quem tem propostas diferentes, apresente quais são as propostas para levarmos mais médios para a população brasileira. O governo federal tomou a iniciativa, colocou o debate no Congresso. Quem tiver propostas diferentes, apresente as propostas. Não venha querer cercear o debate com qualquer tipo de medida jurídica. Estamos muito seguros das medidas, muito seguros da constitucionalidade dela. E as pessoas não podem fazer confusões com outras medidas que não estão no corpo da medida provisória encaminhada pelo governo federal. Quem tiver proposta, traga as suas propostas. Vamos debater no Congresso Nacional. Não venha tentar interceder o debate. E nem medidas que o governo federal está tomando para resolver um problema grave hoje no Brasil, que é termos médicos perto da população. No caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ministro, qual é o perfil desses municípios? No Rio Grande do Sul são 51, Santa Catarina 39? Todos os municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem participar do programa. A adesão é até o dia 22 de julho. Estamos chamando os prefeitos, secretários municipais de saúde para aderirem ao programa. Alguns dos municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, existe uma escassez maior de médicos. Por isso são municípios prioritários, mas todos podem participar. Todos aqueles que tiveram unidade de saúde, que não tem médicos e que ficam concentrados nas áreas mais pobres do seu município, que é a área mais difícil de fixação de médicos, distritos rurais, áreas de concentração de pobreza, podem participar do programa. E o investimento nas reformas das unidades básicas de saúde é para quando, senhor ministro? É para já. São investimentos que já acontecem hoje. Hoje, nesta semana, nós anunciamos mais investimentos e continuam abertas para propostas dos municípios. Todas as unidades básicas de saúde que precisarem ser reformadas, há recurso disponível do Ministério da Saúde para isso. Basta os municípios apresentarem as propostas para o Ministério da Saúde. Os recursos são para já. O repasse é fundo a fundo. Não precisa de convênio com a Caixa, não precisa de nenhum outro tipo de contrato. Repasse fundo a fundo, exatamente para agilizar a execução das obras e das reformas. Mas o Ministério vai aumentar a fiscalização para ver se realmente esse recurso está sendo aplicado? Porque há muito problemas de desvio de recursos, principalmente no interior. O Ministério da Saúde montou um sistema de monitoramento das obras. O repasse só acontece quando o prefeito coloca a obra no sistema, coloca a foto da obra. A foto é rechecada pela vistoria do Ministério da Saúde. Hoje, não há repasse de recursos sem o monitoramento da obra. Esse é um novo sistema instituído pelo Ministério da Saúde, exatamente para termos mais fiscalização na execução dos recursos pelos municípios. Ministério, quando esses dois começaram a atuar? O que? O que é a expectativa para quando esses médicos devem começar a atuar? A chamada, o edital está aberto a partir de hoje. Até o dia 25 de julho, os médicos podem se inscrever. A expectativa do Ministério é levar mais médicos para perto da população já no mês de setembro, para os municípios que aderirem até o dia 22 de julho. Ainda sobre os dois anos, ministro, é uma forma também de qualificar o profissional antes de ele ir para o mercado de trabalho? Eles vão trabalhar em áreas longe do lugar de formação deles ou não? Como é que a faculdade vai poder supervisar isso? O principal objetivo dos dois anos é melhorar a formação do médico que vai para a população. Um médico mais bem formado, com conhecimentos mais gerais, que tenha mais experiência ao ir atender a população. Por isso, esses dois anos vão acontecer em locais, nas unidades de base de saúde, na medicina da família, na urgência e emergência, ligados às faculdades que formam esses profissionais. Ou seja, estarão na região ligada a essas faculdades. Não serão distantes das faculdades. Muito pelo contrário, porque o principal objetivo é a formação desses profissionais. Nesses dois anos, esse médico em treinamento será remunerado pelo Ministério da Saúde. Hoje, não precisará pagar mensalidade, caso tenha feito uma faculdade particular. E ele só é válido para os estudantes que entrarem na faculdade de medicina a partir de 2015. Não muda nada para quem estuda medicina hoje e não muda nada para quem está prestando vestibular de medicina esse ano. Obrigado. 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 Obrigado.